Hoje é o dia mundial do sono e é importante ter uma qualidade de sono nesse momento de descanso. Nem sempre é a quantidade de horas dormidas que vai fazer a diferença, mas como seu corpo se recuperou nesse período de pausa é importante, né gente? Segundo um estudo recente, 65,5% dos brasileiros tem sono de má qualidade. No Brasil, a insônia atinge 73 milhões de pessoas, segundo a Associação Brasileira do Sono. Um problema que pode afetar a saúde e gerar muitos transtornos. E pra falar sobre isso, a gente convidou a Beatriz Maza, Neurologista Especialista em Sono. Ela fala com a gente direto de Volta Redonda. Eu já tô aqui ó, com o WhatsApp, então você pode mandar sua pergunta, 99313-9599, participe desse bate-papo. Uma boa tarde pra você, doutora, seja bem-vinda ao RJ1. Boa tarde, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Isabel, mais uma vez. Obrigada a você. Olha só, doutora, vamos começar com aquilo que eu quero saber se é fake news ou não. A gente escuta muito que a gente precisa de pelo menos 8 horas de sono. É certo isso? Isabel, não existe essa condição de tempo certo. Cada idade tem uma característica de tempo, né? Por exemplo, um bebezinho recém-nascido, ele dorme 12, 18 horas. E conforme a gente vai envelhecendo, a tendência é que a gente vai reduzindo cada vez mais essa quantidade de sono. Então, o adulto pode dormir em média 7, 9 horas, né? Mais ou menos é a média do adulto. No idoso, um pouco menos, entre 8, 9 horas, às vezes 7 horas. Não é incomum também o idoso, por exemplo, dormir 6 horas. Então, conforme vai envelhecendo, essa quantidade de sono vai reduzindo. É, doutora, eu sei bem como é isso. Eu tenho um recém-nascido em casa, inclusive, já está chegando pergunta relacionada às crianças. Olha só, a Kelly tem uma bebê de 2 anos e não dorme a noite toda. Ainda mama no peito, a bebê. Tem algo de errado com o sono da bebê? Aí é bom já aproveitar para orientar os pais, né? Em relação a essa questão do sono. Não é que tenha algo de errado. A gente tem que ter rotina. Tanto o bebê até a fase adulta. Todo mundo precisa de rotina e por isso que a gente sempre preconiza fazer a higiene do sono. Então, um bebê que mama no peito, a tendência é que ele acorde mais vezes. A vontade de mamar, até pelo próprio aconchego. Não é nem mais, talvez, por questão de fome. Então, o que precisa ser avaliado nessa bebê é se essa criança está tendo rotina, se ela está bem alimentada, né? E as questões do apego, né? A falta da mãe. Então, não existe essa questão de certo ou errado. A gente tem que avaliar as peculiaridades dessa criança. Tem mais uma pergunta relacionada à criança. A Renata de Rezende diz que o filho tem 9 anos e se mexe demais na cama. Isso significa que o sono dele está ruim? Qual é a orientação? Então, vamos lá. Isso é uma coisa que vale a pena prestar atenção mesmo, né? A característica do sono da criança. Tem pessoas que realmente têm um sono mais agitado, tem pessoas que têm mais pesadelos, tem pessoas que têm transtornos do sono, como sonambulismo, por exemplo. Agora, na criança, a gente tem que sempre ficar atento a algumas coisas, como, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico. Às vezes, essa criança, ela pode ter refluxo e, por isso, ela tem um sono agitado. E, principalmente, as questões respiratórias. Às vezes, a criança tem algum problema respiratório, alguma obstrução, que causa toda essa perturbação do sono dela. E aí, fica um sono agitado. Ah, sim, doutora. Agora, eu já vou perguntar sobre a qualidade de sono. Porque não quer dizer que a pessoa está dormindo, que a qualidade de sono dela é boa. Qual é essa orientação? Qual é essa diferença? O que pode, né, influenciar? Olha só, Isabel. O que eu costumo falar é o seguinte. Para saber se você dormiu bem, você avalia como você acorda. Então, se você acorda bem disposto, isso é sinal que você teve um sono provavelmente reparador. Dormir uma noite inteira não necessariamente significa que você dormiu bem. Não é porque você tem calculado aquela quantidade de hora, significa que você está tendo um sono reparador. Não é só a quantidade que a gente avalia. A gente avalia também a qualidade. Se você conseguiu atingir todas as fases do sono, para você conseguir ter esse efeito restaurador. Ah, entendi. Exatamente. Então, vou aproveitar esse gancho. E essa fase do sono, doutora? Como assim as fases do sono? Tem o sono mais profundo? Eu já ouvi falar, também não sei se é fake news, vamos saber agora, que é aquela questão da pessoa que ronca muito à noite, que geralmente está com sono leve quando está roncando, depois que entra num sono mais profundo. Explica um pouquinho sobre isso, de sono profundo. Não, então vamos lá. O sono tem várias fases, né? E essas fases, ela tem desde um sono superficial, até um sono mais profundo. Quando a gente tem uma atividade cerebral um pouco mais lenta. E conforme a gente vai aprofundando, os nossos músculos também vão relaxando, né? Até chegar a uma outra fase, que é uma fase do sonho, né? Que o músculo está totalmente relaxado. E é justamente quando a gente tem esse relaxamento muscular intenso, né? Bem profundo, que a gente promove uma coisa que chama o quê? Que era da língua, que a gente tem mais tendência a obstruir a passagem de ar. E aí é nesse momento, na verdade, que a gente tem mais tendência a roncos. E aí o risco de ter a apneia do sono nesse momento e causar uma perturbação do seu sono. E aí não deixa você aprofundar no sono, justamente porque tem essa obstrução da passagem de ar. Ah, entendi. Está explicado. Agora, doutora, vamos falar sobre a insônia, explicar um pouquinho da insônia. Porque tem gente que não consegue dormir, né? Tem esse tipo de insônia. E também tem gente que dorme, mas acorda toda hora. Não consegue dormir direito. Vamos explicar um pouquinho sobre a insônia e as fases dela. Olha, a insônia, ela tem alguns tipos. A gente tem insônia inicial, que é aquela insônia, aquela dificuldade para iniciar o sono. Bem comum adolescentes, né? É comum também pessoas ansiosas, que têm mais tendência a ficar tentando dormir, cabeça não para, aquela mente acelerada. A gente também tem aquele sono fragmentado, aquela pessoa que nem sempre tem dificuldade para iniciar o sono, mas que fica fragmentando, que fica acordando toda hora. Também pode estar relacionada com os transtornos ansiosos e depressivos, ou até transtornos físicos, né? Fisiológicos, em continência urinária, até a própria peneia do sono. E tem também a insônia final, né? A insônia terminal. Aquela pessoa que desperta precocemente. Aí já é mais comum até do idoso. Mas também é muito comum nos pacientes mais depressivos. As pessoas que têm um despertar mais precoce. Ah, sim, doutora. Agora, uma última pergunta, uma dica. Na verdade, não é uma pergunta. É uma dica para quem tem esse problema de sono. Qual dica para ter um sono de qualidade? E também se os chás, aquele chá de camomila, chá natural, ajuda também a relaxar e a pegar no sono melhor? Sim, ajuda. Todos os chás, todas as medidas que eu chamo de alternativas, são super válidas. Chá, meditação, massagem relaxante, tudo isso é válido, né? Agora, a dica que eu dou é higiene do sono. A higiene do sono são medidas para educação para como dormir. E é de extrema importância fazer e ter essa rotina, para como se você estivesse criando uma programação mental para criar uma rotina do sono. E aí a pessoa passa a ter um condicionamento do seu horário para dormir. Olha, doutora, muito obrigada por todas essas dicas super importantes, né? Agora o sono de qualidade, né? Importantíssimo também, sobre a insônia. Obrigada e um ótimo sábado para você. Nada, tá joia. Obrigada.